No vídeo de hoje, começa a nossa saga completa do jogo Bendy e a Máquina de Tinta. Então simbora, que eu já tô até vestida a caráter. Essa gravata tá me enforcando. Querido Harry, parece que já faz uma vida inteira desde que a gente trabalhou junto fazendo desenhos animados. 30 anos realmente passam bem rápido, não passam? Se você estiver de volta na cidade, por favor, não se esqueça de dar uma passadinha na nossa velha oficina. Tem uma coisa muito importante que eu preciso mostrar pra você. Essa é uma carta do seu melhor amigo, Joey Drill. Capítulo 1, Imagens em Movimento. Então nós somos esse tal de Harry, nós estamos de volta na cidade e a gente veio visitar a velha oficina do Mickey dos Infernos. E como vocês podem ver, a oficina tá bem amarela. Jesus amado, e olha pra essa infiltração que tá escorrendo a gororoba nojenta. Será que isso aqui é tinta ou petróleo? Eu espero muito que isso aqui seja petróleo, porque aí a gente pode encher um balde com essa coisa e ficar trilionário. Alô, Joey Drill? Você tá aí, ô, caipirão? Ah, olha ele aí, galera, olha ele aí. Jesus amado, essa luz tá me cegando. O Mickeyzinho do Tinhoso, rapaziada. O famoso Bendy, filho. Como vocês podem ver, aqui é um estúdio de desenho mesmo. Você consegue ver várias mesas onde os artistas estavam fazendo os desenhos do Bendy. Jesus amado, quem fica horas desenhando uma cadeira que é um amontoado de madeira? Você sai com a bunda quadrada e cheia de ferpa, não custa. Opa, saída. É pra lá mesmo que eu quero ir. Vou dar o fora dessa oficina do Tinhoso. Brincadeira, rapaziada, brincadeira. Vamos vir pra cá. Aí eu vou virar pra cá. Parece que derrubaram algumas paredes depois que eu saí daqui. Eu acho que precisaram de algumas pessoas pra me substituir. Ah, tá se achando, hein, amigão? Ou atrás dessas madeiras parece que tem um banheiro. Eu acho que eu tô conseguindo ver uma privada do outro lado. Seria bom porque eu tô precisando muito da cagadola. Vou soltar o barro no estúdio do Mickey Man, filho. Sonhos se tornam realidade. E pesadelo. Será que pesadelo também vira realidade? Tô achando que sim, hein? Bendy. Você tá aí, meu parceiro? Você vai me assustar nesse corredor extremamente longo? Me assustou, não. Graças a Deus. Ó, tem um cano aqui no meio do caminho. Cuidado por onde passa. Pode deixar, Jô. Vamos pular. Vamos atravessar pro outro lado. Eu acho que esse elevador poderia usar algumas baterias secas. Ó, Jô. Você tá achando que eu sou um mecânico? Caramba. Tá, então esse buracão preto que tá aqui na nossa frente é alguma espécie de elevador que eu preciso eletrizar com baterias. Ó, tem uma bateria nessa estante aqui. Eu provavelmente posso colocar aqui. Tem esse baú gigantesco que eu posso abrir. Ah, tem outra bateria aqui. Boa. Aí a gente coloca aqui. Então vamos descobrir o que você tem guardado lá embaixo, meu velho amigo. Eu acho que é uma péssima ideia. Não faça isso. Vamos puxar a alavanca. Ah, é a máquina de tinta, rapaziada. Nossa, mas que bitela de máquina é essa? Pra que é isso tudo de tinta, gente? Ih, o tamanho do mamute. Cê tá doido. O nosso próximo objetivo é localizar a estação de força pra ligar essa máquina de tinta. Ô, meu Deus do céu. E eu achando que eu só ia fazer uma visitinha turística nessa oficina, mas não. Tão me botando pra trabalhar. Eu aposto que vão pagar um centavo pelo serviço. Chegamos na sala onde a gente consegue ativar a máquina de tinta. Só que se a gente tentar ligar ela puxando essa alavanca, não vai dar certo. Mas eu me lembro dessa sala na primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu tenho que encontrar os objetos correspondentes e colocar nesse pedestal aqui. Então eu tenho que achar uma chave inglesa, conectar nesse pilar, um livro, conectar nesse, uma engrenagem, conectar nesse. Cês já entenderam, né? Eu não tenho escrito burro. Cê não tava aqui antes não, né? Ô, pedaço de papelão 2D. Cê para de gracinha, viu? Eu boto fogo no cê com isqueiro. Meu Deus do céu. Meu Deus, Joey. O que que cê andou fazendo? É, Joey. O que que cê tá fazendo? É impressão minha ou esse aqui é o pateta do mundo do Mickey e do Tinhoso? Bom, pelo menos a gente consegue ver que a chave de fenda tá cravada no meio da caixa toráxica dele. Isso foi desnecessariamente nojento. Dá pra gente pegar? Aê, boa. Pegamos a chave de fenda. Quem está rindo agora? Definitivamente não sou eu. Já, já vou começar a chorar. Vamos caçar os outros objetos do pedestal então, rapaziada. Aqui a gente pode ver que tem várias unidades de porcaria nenhuma. Vamos abrir essa porta. Eu tô completamente perdido. Ah, dá pra pegar essa lata aqui, ó. Eu achei um tocador de fita cassete. A essa altura, eu não entendo qual que é o plano do Joey pra essa empresa. As animações realmente não são mais finalizadas a tempo. Eu certamente não vejo porque precisamos dessa máquina. É barulhenta, faz sujeira e de qualquer forma, quem precisa de tanta tinta sim. E além disso, o Joey ainda fez cada um de nós doar uma coisa de sua estação de trabalho. Nós a colocamos nos pequenos pedestais que tem na sala de descanso. O Joey diz que é pra ajudar a acalmar os ânimos. Mantenha as coisas andando. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Mas, ah, é ele quem preenche os cheques mesmo? Mas eu vou te contar uma coisa. Se mais um desses canos estourar, eu tô fora daqui. É, já deu pra perceber que meu velho amigo, ó, ficou lelé da cuca. Eu encontrei a pelúcia do Bendy. Aqui tem uma válvula pra pressão de tinta. Mas eu acho que, por enquanto, eu não preciso vir aqui. Vamos continuar caçando os objetos. Aquele cara da fita tinha razão. Olha, tem gororoba de tinta vazando de cada pedaço dessa parede. Vamos ver se aqui embaixo a gente acha alguma coisa. Opa, acho que encontrei, hein? Achei o livro pro pedestal. Trabalhe pesado, trabalhe feliz. Hã, sei. Lembra desse baú que tava na sala da máquina de tinta? A gente consegue pegar a engrenagem. Eu entrei agora numa salinha de música. E ali embaixo, a gente consegue ver um disco de vinil. E em cima da mesa de trabalho, a gente tem um recado muito amoroso. Ele vai nos libertar. Eu tô com medo de imaginar de quem que ele tá falando, que vocês não estão ligados. E agora, é só a gente pegar esse pote de tinta. Porque eu acho que a gente coletou todos os itens do pedestal. Então é só a gente entrar nessa sala de novo. Coloca o ursinho aqui, o disco de vinil aqui, o pote de tinta aqui, o livro, a chave de fenda e por último, a engrenagem. Agora, a gente precisa localizar a válvula de pressão pra restaurar a pressão da máquina de tinta. Ah, a gente já viu isso antes, hein? É aquela válvula que eu vi agora há pouco, não é? O problema é que eu não faço a menor ideia onde é que ela tava. Eu acho que é descendo aqui. Mentira, eu realmente não me lembro. Não, não é aqui não. Pô, mas que labirinto desgracento, viu? Só vai embora dessa oficina velha, Henry. Vai pra esse lugar, tá podre, cai nos pedaços. Essas madeiras devem ter 15 larvas por metro quadrado. Ô, papelão desgracento, eu falei pra você parar de brincadeira. Eu vou botar fogo nesse papelão, hein? Ô, bichinho safado. Você para de ficar enfiando essa cabeçona sua no meio do corredor pra me assustar. Bota fogo, hein? Eu te boto fogo. Ah, que beleza. O Mickeyzinho do inferno começou a tocar o seu desenho do tinhoso, sem mais nem menos. Bom, pelo menos eu encontrei a válvula de pressão. Tava basicamente atrás do... Esquisitão. Vamos girar a válvula. Ok, agora ela tá funcionando. Nossa! Ah, não, ah, não, ah, não. Eu soltei petróleo pra tudo quanto é lugar. Ou seja, estou bilionário. Mas eu vou dar o fora daqui por enquanto. Agora que a gente liberou aquela máquina, a gente pode finalmente entrar nessa sala e puxar essa alavanca aqui. Puxar essa alavanca aqui. Puxar essa alavanca aqui. Alguém sabe por que eu não tô conseguindo puxar o diacho de alavanca? Ah, agora foi. Vai dar coisa ruim agora, não vai? Olha o que tudo parece. Depois que eu puxei essa alavanca, a máquina de tinta bitela começou a funcionar. Ó, amigão. Você vai ficar parado aí, né? Você tá muito bem preso nessa cama com quatro cintas te segurando. Você não vai sair daí não, né? Eu concorçou com a operação, pelo amor de Deus. Não sai daí não. Agora, a gente pula esse cano de novo. Eu tô ficando maluco. Ou essas madeiras não tavam bloqueando essa porta antes? Ah, quem foi o lazarento que fez isso aqui? Caramba! Nossa! Ah, desculpa! Eu tô dando fora da oficina. Meu Deus! Olha, é tinta pra tudo quanto é lado. Quero ver tomar banho pra limpar esse trem todo depois. Nossa, nossa, nossa! Como é que eu vou embora daqui? Isso, isso, saída, saída. Tá fora. Ah, mas tava fácil demais. Mas tava fácil demais! Não é sério, rapaziada. Eu vou ficar três anos tomando banho e escalpelando a minha pele com a bucha. Só pra tirar esse amontoado de tinta que tá impregnado no meu corpo agora. Aqui tem uma alavanca. Me diz que o nível de tinta vai baixar. Isso que eu chamo de ralo eficiente. Aqui nós temos um outro tocador de fita. É escura, é gelada e tá presa atrás de todas as paredes agora. Em alguns lugares, eu juro que essa tinta maldita tá na altura dos meus joelhos. Quem é que tem achado que esses canos fajutos poderiam aguentar esse tipo de material? Ou não entende nada de pressão ou é algum tipo de idiota. Mas o pior de tudo são os barulhos que o sistema faz. Parece um cachorro morrendo. E não se engane, esse lugar, essa máquina, essa porcaria toda não é natural. Pode apostar que eu não vou mais fazer nenhum outro reparo pra esse tal de Joey Trill. Caraca, tá todo mundo pistola com esse velho desenhista, hein? Agora, como que eu caí desse precipício? No quebrei pelo menos uma costela ou não faça a menor ideia? Esse tamanho, ó. O subsol da oficina lutinhoso. E é tinta escorrendo pra todo lado. Aja sabão, viu? Pelo amor de Deus, para de piscá-los. Vou ter um ataque de epilepsia já já. Ah, não, é sério mesmo. Eu vou ter que entrar nessa gororoba de novo. Pelo amor de Deus. Ah, não, ó. Aqui tem uma válvula, graças a Deus. Vamos girar ela. Vai abaixar o nível de tinta. Vamos continuar descendo. Tem até teia de aranha aqui embaixo. Olha, mano. Tem tinta subindo até a metade da porta. Quem é que consegue comprar tanta tinta assim, meu Deus do céu? Esse cara era rico, viu? Já viu o preço de uma tinta pra impressora? O bagulho não é brincadeira não, meu parceiro. Vamos abrir essa porta. Pô, aí eu gostei, hein? Entramos a pitela de um machado. Bem satisfatório. O criador mentiu para nós. Mentiu pra mim também. Achei que ia ser só uma visitinha. E agora eu tô correndo o risco de pegar a tétano. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Quem foi que acendeu essa vela aqui, hein? Eu não tô gostando nada disso. Sai. 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 Eu realmente gostei desse ma... Pô, aí não. Aí não. Ritual com vela no chão não, rapaziada. Por que a terra tá tremendo sem mais nem menos? Ah, mentira. Bloquear o caminho? Eu tô muito lascado, não tô? Mano, tem a pitela do... O que é isso? O homem apagou do nada? Capítulo 2. A velha música. Ai, minha cabeça. O que aconteceu? Levanta aí, amigão. Tava rolando terremoto. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Continuar procurando. Achar uma saída desse lugar. Essa é realmente uma boa ideia. Posso pegar meu machado de volta? Posso pegar, graças a Deus. Por que que tem dois caixões, um ritual com vela no chão, numa oficina de desenho animado, caramba? Ah, eu posso dar machadada na porta também? Não adianta de porcaria nenhuma. Machadinho é que é trefe, viu? Eu não aguento mais tomar susto com madeira podre. Ele vai nos libertar, blá, 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 falação do caramba. Achamos mais um tocador. O animal não é pra dar uma machadada no tocador, não. É pra escutar ele. Ele aparece das sombras para derramar suas doces pensões sobre mim. A figura de tinta brilha na escuridão. E eu te vejo, meu salvador. Eu oro para que me escute aquelas antigas canções. Eu ainda as canto, e eu sei que você está vindo me salvar. E eu serei embalado em seu abraço final de amor. Mas amor requer sacrifício. Eu posso ouvir um amém? Eu disse, eu posso ouvir um amém? Alguém... Alguém falou isso em voz alta? Essa frase final não estava na caixa de som. Tem mais alguém aqui embaixo além de mim? Ô papelãozinho, é você que está falando? Eu não estou gostando nada disso. Ah lá, ó, tem mais um ritual e mais dois caixões na parede. Esse lugar do nada virou um necrotério? Lá vou eu me afogar em mais tinta de novo. Ô barulho nojento, viu? Já já eu pego uma infecção. Por favor, será que você pode me ajudar? O grande momento está chegando. Chegou a grande hora de invocar ele mais uma vez. Volta, volta de onde você veio. Não vai na direção do bicho esquisito. Não faz isso não. O que aquele cara foi? Isso é uma boa pergunta mesmo. A gente não precisa saber, só dá o fora daí. Papelão? Pra onde é que aquele cara foi? Papelão maior educado. Aqui a gente tem um portão fechado e nós temos uma alavanca. Mas com certeza não dá pra puxar ela. Pelo menos dá pra dar uma machadada bendada. Tem três botões piscando. Então eu acho que eu tenho que caçar três ativadores por aqui. Tá, vamos voltar. Olá, maçal preto do caramba. Ó, aqui tem um interruptor. Beleza. Vamos apertar o botão. Ativamos. Aqui tem outro. Vamos ativar também. E eu acho que tá faltando só mais um. Ô, Bendy. Por um acaso, você viu o último interruptor? Ah, tá aqui na estante, ó. Beleza. Agora é só a gente vir aqui, puxar a alavanca e essa porta vai se abrir. Uma tremedeira que, pelo amor de Deus, vai também esgatar todo podre. Aê, chegamos numa área toda nova da oficina. Nós chegamos no departamento de música da empresa. Bem aqui do lado, a gente tem mais um tocador. Então, primeiro, o Joe instala essa máquina de tinta sobre nossas cabeças. Aí ela começa a vazar três vezes no mês passado. Não conseguimos nem sair do nosso departamento, porque a tinta inundou a escada. A solução do Joe? Uma bomba de tinta pra drenar periodicamente. Agora eu tenho esse interruptor de bomba horroroso bem no meu escritório. Pessoas entram e saem o dia inteiro. Obrigado, Joe. Era só o que eu precisava mesmo. Mais distrações. Essas músicas estúpidas de desenho animado não vão se escrever sozinhas, sabia? Nossa, mas não tinha um funcionário que tava feliz de trabalhar nessa empresa? Pelo visto, a rapaziada odiava o velho, hein, fi? Vamos começar a explorar esse lugar, então. Nós temos as escadas. Opa, opa, opa. Olha o que eu encontrei, rapaziada. Mais uma porta de saída. O problema é que entre eu e a porta, a gente tem esse belíssimo caldo de gororoba. Dá pra gente atravessar? Bom, dá, dá, mas a gente com certeza não consegue abrir a porta. Na base da machadada. É claro que não ia dar certo, Ojeg. Eu tenho que dar um jeito de drenar essa aguaceira preta pra eu conseguir sair pela porta. Então vamos voltar. Aqui tem uma alavanca. Tá, eu puxei a alavanca. Ahn, alguma coisa aconteceu? Sei lá. Que que é isso? Ah, que beleza, que beleza. Sai! Ah, mano, tá cheio de gororoba de tinta. Nossa, que que é isso? Sai, sai! Ah, eu me buso um tanto de tinta. Me buso um tanto de tinta todo. Ah, a gente voltou na frente dessa estátua aqui, ó. Ok. Olha aí as gororoba de petróleo queimado. Será que esses bichos vão levantar de novo? Vocês ficam aí no chão, hein? Senão, ó, a machadada vai cantar. Vou vir pra cá. Tem uma porta aqui. Tá trancada. Então vamos tentar vir pro outro lado. Tomara que nenhuma dessas gororobas... Ah, levantou. Não, sai, sai. Vai, vai, vai. Passa rápido, passa rápido. Tem uma porta. Oh, aí sim, hein? Mesinha de sinuca pra relaxar. Será que eu consigo acertar essa bola com o machado? Deu pra praticamente partir a bola no meio. Não era isso que eu queria fazer. É, talvez a melhor ferramenta pra gente jogar sinuca não seja uma bitela do machado. E a gente consegue ver ali embaixo que eu acho ser a área de produção das músicas do desenho animado do band. Aqui em cima a gente tem um outro tocador. Todo dia a mesma coisa estranha acontece. Eu tô aqui na minha cabine, a banda tá tocando e, de repente, o Sammy Larris simplesmente entra e desliga tudo. Manda todo mundo esperar no salão. Aí eu escuto ele. Ele liga meu projetor e corre da cabine de projeção até o estúdio da gravação. Como se estivesse fugindo do diabo em pessoa. Alguns segundos depois, o projetor desliga. Mas Sammy, não sai de lá por um tempão. Esse cara é esquisito. Esquisito demais. Eu até penso em falar com o Sr. True sobre isso. Mas eu tenho que admitir, o Sr. True também tem suas próprias esquisitices. É, ninguém me bate da cabeça nesse lugar não, viu? Eu posso ligar essa máquina de filme? Ela vai começar a mostrar um desenho do Benji. Ok. No que isso me é útil? Ah, eu consegui abrir essa porta aqui. Ela não tava aberta antes não, hein? Aqui a gente tem um piano. Jesus amado, que bagulho e véio carcomido. 1900 Guaraná de Rolio. Do lado de cá, nós temos a enfermaria. Ou o que sobrou dela. Mano, a enfermaria tá completamente alagada de tinta. Como que os caras têm tanta tinta assim, meu Deus do céu? E aqui na frente, a gente tem mais um ponto alagado. Mas a gente tem uma placa muito interessante aqui em cima. Esse Sammy Lawrence é que tava mandando aqueles áudios completamente esquisitos. E era o cara que ficava ligando e desligando o projetor sem mais nem menos, igual um louco. Provavelmente, pra eu conseguir acessar essa sala, eu tenho que dar um jeito nesse cano aqui, né? Ô Benji, como é que eu dou um jeito nesse... Vai dormir, trouxão! No meio desse tinteiro todo, nossa, é mais um tocador. Então eu fui pegar o meu espanador do armário do corredor e a ativinha. E eu não consigo encontrar as minhas malditas chaves. Como se elas tivessem sumido ou alguma coisa assim, tudo o que eu consigo imaginar. Porque elas devem ter caído numa das lixeiras durante as minhas rondas da semana passada. Só espero que ninguém conte ao Sammy. Se ele descobrir que eu perdi as minhas chaves, novamente eu vou ser demitido. Ah, eu tô sacano! Aqui nós temos o armário. Só que se a gente tentar abrir ele, a porta tá trancada porque tá faltando a chave desse cara que a gente acabou de ouvir. Provavelmente aqui dentro tem alguma coisa pra gente poder consertar esse tubão aqui. Ele acha que ele perdeu essa chave em uma das latas de lixo. Bom, nessa lata de lixo não tá. Vamos continuar caçando. Na enfermaria provavelmente também não está. Vocês ficam paradão aí, hein? Ah, achei! Certo! Sério que eu vou ter que enfiar a mão numa lata de lixo? Ah, que bagulho nojento! Agora a gente provavelmente pode abrir esse armário. Tem alguma coisa aqui que presta? Mas aparentemente não. Só tem mais um tocador aqui dentro. Todo artista precisa de um santuário. Joey Drew tem o dele e eu tenho o meu. Para entrar você só precisa saber minha música favorita. O violino estremece com uma voz aguda. O piano chama delicadamente. O piano retorna em harmonia graciosa. O contrabaixo canta com a articulação profunda. Cante minha música e meu santuário vai se abrir pra você. Essa voz que a gente acabou de ouvir é do Sammy Lawrence, não é? Tenho certeza que essa sequência de instrumentos musicais que ele acabou de falar é a resposta para algum enigma que a gente vai ter que fazer agora. Ah, galera! A resposta aqui na sala onde eles gravavam as músicas do desenho animado. Aqui a gente consegue ver todos os instrumentos musicais para gravação de música. E agora é só a gente lembrar do poema que o Sammy fez. O violino estremece com uma voz aguda. Então a gente vem, toca o violino, o piano chama delicadamente e depois o piano retorna em harmonia. Toca de novo. E para terminar o contrabaixo canta uma canção profunda. Será que deu certo? Aê, foi! A porta está se abrindo. Só que antes da gente entrar a gente tem mais uma fita aqui embaixo. Pode ser apenas meu segundo mês trabalhando com o Joey Drew, mas eu já posso dizer que vou amar trabalhar aqui. Parece que as pessoas gostam mesmo da minha voz de Alice Angel. Nessas últimas semanas eu dublei de tudo. De cadeiras falantes a galinhas dançarinas. Mas essa é a primeira personagem com quem realmente eu senti uma conexão. Como se ela fosse parte de mim. Alice e eu vamos longe. Temos mais um ritual, que beleza. Mas pelo menos a gente pode girar a manivela do fluxo. Cante uma música feliz. Assovie a sua melodia também feliz. Espere pela sua chegada. Ele está vindo muito em breve. Sua oficina está bem capetada. Ai, caramba! Foi o papelão de novo, né? Foi o papelão de... Ai, 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 quem é queimar anda ali em cima? Sai, sai, sai! Quem é você, seus gracinha? Vou te sentar machadada, hein? Você fica aí. Você fica aí que eu estou indo trocar só que você... Sai da minha frente. Abre a porta, abre a porta. Vou dar a volta, filho. Vou subir aquela escada. Nossa, vamos trocar um soco honesto agora. Cadê, cadê, cadê o lazarento? O covardão sumiu. É impressão minha ou esse cara é um ser humano com a máscara do Bendy? Aposto que ele recortou a cabeça daquele papelão vagabundo que já deu uns 200 sustos na gente. Olha o naipe dessa privada. Está por água de fezes, meu parceiro. O barulho era essa? Ah, não. Ah, não. Olha para a sombra que está nessa saída de esgoto. Dá para ver que é claramente o esquisitão com a máscara do Bendy. Se ele vai ter uma máscara do Bendy, eu vou arrumar o óbvio para mim também. Vixe, desmontei o bichinho. Bom, então vamos vir para cá. Ou a gente vai voltar de onde a gente veio. Amigão, você fica paradinho aí para eu te sentar machadada, beleza? Aquele bicho estava segurando a válvula que eu estou procurando? Eu acho que sim. Mas ele desintegrou no meio desse lamassal de tinta. Onde é que eu vou achar ele agora? As ovelhas irão para o massacre. Isso é uma bela frase para se fichar dentro do esgoto mesmo, viu? Ó, aqui tem uma salinha com mais um tocador. Eu amo silêncio. Isso é difícil de conseguir nesses tempos em que há tantas coisas acontecendo. E é claro que fede para caramba aqui embaixo. Mas isso é perfeito para um velho compositor como eu. As músicas do SEMI sempre têm alguma energia. Mas se eu não saísse de vez em quando, elas nunca teriam nenhuma letra para acompanhar. Então eu vou manter a minha mente cantando e meu nariz fechado. Fred, imagina você trabalhar dentro do esgoto. Agulho nojento. Lá para cá. Ah, olha o lazarentinho ali. Você me devolve a manivela. Devolve. Foge não. É um covarde mesmo, viu? Volta aqui, desgracendo. Volta aqui. Ok. Eu acho que na base da grosseria não vai dar certo. Ô, bonitinho. Passa essa manivela aí. Passa essa manivela. Tô ficando pistola com esse bicho. Uma alavanca aqui que eu posso puxar. Ah, eu puxei. Tá subindo esse elevador. E aqui a gente pode puxar uma outra alavanca. Ah, pro elevador cair de vez. Ok, eu entendi. Então vamos puxar a alavanca. O elevador subir. Ah, não precisa não. Eu sem querer esmaguei o bichinho já. Irmão. Foi totalmente sem querer. Tá olhando o que, otário? Olha lá, ó. Olha lá, ó. A sombra dele que tava lá na frente sumiu. Lazarentinho tá esperando pegar a gente de surpresa. Vamos vir aqui. Vamos colocar a válvula. Vamos girar. E agora a gente pode voltar pra aquele escritório que tava inundado. Que fica bem do lado de cá. Sammy Lawrence, diretor de departamento de música. Vamos abrir a porta. É hora de acreditar. É, a gente tá precisando de um padre pra te exorcizar. Vamos puxar a alavanca do controle da bomba. Aí agora o petróleo vai começar a descer. E agora é só a gente ir pra saída. Mas é claro que vai dar alguma coisa de... Errado. Acalme-se. A grande hora chegou. Prontinho. Bem apertado. Não queremos que nossa ovelha se perca por aí, não é mesmo? Não, não queremos. Eu devo admitir que eu estou honrado por você ter vindo aqui para me visitar. Quase faz parecer com o que eu estou pra fazer. Seja cruel. Mas os crentes devem honrar o Salvador. Tenho que fazer ele me notar. Espere. Você me parece familiar. Esse rosto. Agora não. Pois o nosso senhor está chamando. Minha ovelha. A hora do sacrifício chegou. Finalmente, eu estarei livre dessa prisão. Esse abismo escuro de tinta que eu chamo de corpo. Shhh. Silêncio. Escuta. Eu consigo ouvi-lo. Rastejando acima. Rastejando. Vamos começar. O ritual deve ser completado. Ele logo vai me ouvir. Ele vai nos libertar. Esse é o Semi Loris? É ele? Semi? Não me deixe aqui sozinho não. Quem está vindo? Ovelha, ovelha, ovelha. Está na hora de dormir. Encoste a cabeça. Está na hora de ninar. Pela manhã, você poderá acordar. Ou pela manhã, estará morto. Ouça-me, Bendy. Levante da escuridão. Levante e proclame a minha oferta. Liberte-me. Eu te imploro. Eu te invoco, demônio de tinta. Mostre seu rosto. E aceite esta mega ovelha. Não. Meu senhor. Para trás. Eu sou o seu profeta. Eu sou o seu... Eu acho que mataram o homem. Ai, sai fora, sai fora. Corre, 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 corre. Ah, cadê o meu machado? Cadê o meu machado? Pera aí, rapaziada. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos conversar. Eu preciso achar meu machado. Cadê meu machado, caramba? Cadê meu machado? Cadê meu machado? Sai pra lá, bichado. Ah, mano, não tem machado aqui não, caramba. E o Zé Petróleo está vindo pra cima de mim. Ah, está aqui, ó. Aí, agora você vem. Toma, chapuletada na cara. Bora, 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 bora. Vamos dar o fora daqui. Sentada na madeira. Toma, 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 toma. E agora ainda dá pra vir pra cá? Ah, não dá, velho, porque o meu machado quebrou. Isso que dá pra comprar porcaria no Paraguai. Pera aí, pera aí, pera aí, vende, pera aí, vende. O trem abriu, sem mais nem menos. Vai, 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 vai. Sai, sai. Ô, meu parceiro, não dá pra andar mais devagar, não? O cara anda igual uma velha idosa de 90 anos. Oxi. Eu vim parar nessa estátua. E aí, depois, eu vim parar num lugar que... Eu não tinha chegado antes. Não, é sério. Eu não estava aqui antes. Ah, não, ele está aqui, ele está aqui, está aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. É pra cá? Ah, eu não sei, eu não sei. Me dá um segundinho, por favor. Nossa senhora, eu quase tive um treco agora. Tudo por causa de um buzum tá de tinta. Olá? Tem alguém aí? Eu sei que você está aí. Vem, aparece. Ah, é o pateta. É o pateta. Você estava vivo, né? Boris? Capítulo 3. Ascensão e queda. Será que foi esse Boris que me trouxe para esse quartinho aqui? Provavelmente estou trancado, né? Parece que não. Ah, olha o Boris aí, galera. Ele tocava a flauta. Vamos saber. Meu Deus do céu, olha pra isso. Tem um varal de roupa feita de papel. Isso não faz o menor sentido. Ah, olha só quem está aí. Se não é o meu amigo Boris. O que é que tem um personagem de desenho animado dos anos 40? De verdade. Boris? Você fala alguma coisa? Você sabe falar português? Inglês? Não, ele não fala nada. Ele só fica samburilando a cabeça igual um completo tapado. Nossa senhora. Olha pra esse desenho macabro. Pô, eu sei que fez aquela coisa horrorosa ali. Ah, olha a porta de saída aqui, rapaziada. Mas está sem a alavanca que vai abrir a porta. Ô, Boris. Você me sequestrou, foi? Ei, amigão. Você viu aquela alavanca bem ali? Você está escondendo ela até que eu faça algo pra você comer, é? Foi o que eu pensei. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Ah, eu vou ter que fazer comidinha agora pro pateta. Não vou reclamar não que eu estou com fome também, então posso filar a bolha. Aqui a gente tem um fogão com a panela podre. Aqui nós temos uma sopa. Dá pra colocar na panela? Não, dá não. Nossa, olha o estado desse banheiro. Eu estou no desenho animado, eu estou em Silent Hill. Dá pra gente abrir esse baú. Aqui tem mais uma sopa. E parece que ao todo eu tenho que encontrar três sopas. Então está faltando só mais uma. Ah, está aqui, ó. Agora sim a gente pode colocar elas na panela. Caraca, meu parceiro. Você vai abrocar três sopas de uma vez só? Deve estar com um briga nesse bucho, só pode. Vamos pegar a sopa. Vamos colocar aqui pro esfomear. Caraca, ele já vai me dar a alavanca? Ok. Obrigadão, pateta. Eu vou botar a alavanca aqui. Nossa, puxa a alavanca. A porta se abre. E é isso? A gente está... Vamos ver o que tem lá fora. Não se perca por aí, hein. O que que esse pateta está aprontando, hein? Bora, pateta. Vamos encontrar uma saída nesse túnel. Extremamente escuro. Será que não tem uma lanterna por aqui não, hein? Será que isso aqui é a lanterna? Ah, é a lanterna sim. Olha pra isso, pateta. Paguitá que é só escuridão, filho. Não agarar conta de luz aqui de baixo, não. Dinheiro pra comprar três toneladas de tinta. Vocês tinham, né? Tá bom, parei de reclamar, desculpa. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Que barulho é esse? Pateta, pateta. Você está aprontando alguma coisa? Ah, que beleza. Estamos presos dentro dessa sala agora. Excelente trabalho, hein, Boris? Me levou para uma prisão. Não, 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 não. Você não vai fazer isso comigo. Ah! Olha, ele ainda fechou a ventoinha na minha cara. Será que ele vai conseguir abrir essa porta? Boris, por favor, me diz que você vai abrir essa porta. Você não vai me deixar aqui dentro, por favor. Graças a Deus, o Boris me salvou. Valeu, meu parceiro. Onde de achos a gente veio parar agora? Meu Deus do céu. Aonde eu vim parar? Brinquedos do paraíso. Quem está suviando? Quem está aí? É você, pateta. Olha o tamanho desse band, meu parceiro. Papelão mamute, fi. Imagina a machadada bem no centro da testa. Que delícia. Alô? Tem alguém aí? Novo objetivo. Conserte a máquina de brinquedo? Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, não me diz que a gente veio parar numa fábrica de brinquedo. Tá olhando o que, ô Sonic do inferno? Quando não é creche, é fábrica de brinquedo. Eu não aguento mais. Ó, já tem a gororoba borbulhando aqui no chão. Já, já os monstrem vai levantar desse trem. Aqui tem a escada, dá pra subir. Bom, dá pra subir bem mais ou menos, viu? Atrás dessa estante, parece que tem uma passagem que leva pra uma porta, mas eu não consigo passar. Pelo amor de Deus, amigão, senta a bicuda nessa estante. Ah, aqui tem mais um tocador. Eu não sei qual é o problema. E daí se eu pintei alguns daqueles bonecos Binge com um sorriso torto? Isso com certeza não é motivo para o Sr. Drew cair matando em cima de mim. E se ele quer mesmo ser tão útil, ele poderia me dizer o que eu deveria estar fazendo com esse depósito cheio daquela ente eu não sei do que. Nenhuma peça daquela porcaria sequer vende. Provavelmente eu vou ter que derreter tudo pra me livrar daquilo. Ah, essas são as tais bonecas Andy. Tá bom então. Essa máquina tem uma alavanca e ela tem um cabo que leva até aqui pra fora, nessa alavanca aqui, que eu posso puxar. Beleza. Eu provavelmente desbloqueei a máquina e agora eu posso puxar essa alavanca lateral. Não dá não. Pô, tem um aviãozinho no meio da esteira. Ah, e ela começou a girar. Tá, se agora aqui tá girando, aqui também deve ter algum jeito de girar. Ah, tem uma boneca Andy presa bem ali em cima, ó. Beleza. Soltei a máquina. Soltei, mas essa aqui provavelmente tá engastalhada também, ó. Tem que pegar essa boneca e tem uma outra boneca aqui. Beleza. Soltei todas as máquinas, é isso? Ah, deu certo. Tá vendo que a esteira aqui tá andando? Aí agora sim eu posso puxar essa alavanca e a estante se mexeu e eu posso passar por essa porta aqui. Nossa senhora. Nós chegamos no santuário da Andy. Oh, tem que apagar a luz. Olha, mano. É Angel pra todo lado. Vai dar pra parar com esses flash, por favor? Tá me deixando com vista cansada. Alguma coisa aí? No meio da escuridão? Um interruptor de luz de preferência? Ah, caramba. Eu acho que eu acabei de ver o live action da Angel. Eu estou vendo você aí. Uma nova mosca na minha teia infinita. Vem agora. Vamos ver se você é digno de andar com os anjos. A mulher meteu o muro no vidro tão forte que arrebentou ele. Vamos virar pra cá. Tem um corredorzinho. Tem uma parede toda arrebentada. E aqui a gente tem uma placa. O demônio, o anjo. Pra que lado a gente vai, hein? Vou pro lado do anjo. Você tá doido? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Angel? Você tá aí? Tem mais um tocador aqui. Tudo parece estar desmoronando. Quando eu cheguei na cabine de gravação hoje, Sam estava lá com aquela... Alison. Aparentemente não recebeu o memorando. Alice Angel. Agora vai ter a voz da senhorita Alison Pendle. Uma parte de mim morreu quando ele disse isso. Tem que haver um jeito de eu consertar isso. Será que essa mulher da fita era a antiga dubladora da Angel? Ih, perdeu o emprego, hein, amigona? A porta aqui. Tá olhando o quê, tapadão? Vira pra lá. O nada pareceu uma patente. Ah, não. Por que que eu posso me esconder nessa patente? Eu não tô gostando nada disso. Vem coisa ruim aí, não vem? Ô, maior, tô sentindo. Ainda mais com essa cacetada de corredor. Ah, vai dar errado, não vai? Por enquanto não. Ô, papelão, para de me irritar. Ah, Boris, você me matou de susto. Não me diga que encontrou algo que a gente pode usar pra gente se proteger. Pois é, amigão, não rola pra você passar esse brucutu de cano, não? Valeu demais, meu parceiro. Sabe, foi dessa vez, hein? Vamos abrir essa porta. Ai, 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 ai. Eu não tô gostando desse lugar, não. Boris, onde é que você tá indo? Volta aqui, pateta. Parece que pra gente poder abrir essa porta, nós vamos ter que puxar duas alavancas ao mesmo tempo. Você fica com essa e eu vou procurar a outra. Vocês ouviram o homem, né, rapaziada? Pra gente abrir essa porta aqui, o Boris vai puxar essa alavanca e eu vou ter que ir lá pro outro lado com essa outra alavanca. Vamos seguir a fiação. Ai, caramba! Vem cá, vem cá. Ó, 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 eu tô pistola, hein? Toma, toma. Você tem seu cano também? Sai! Olha, o bicho é forte. Pera aí, pera aí. Ai, sai vazado. Ô, Boris, me ajuda aqui. Ih, mano, eu já tô todo buzutado de tinta. Toma! Toma! Mexe com quem tá quieto. Maluco do céu. Bichão saiu do quatro sem mais nem menos. Tá, vamos puxar a alavanca. Simbora, patetão. Simbora que o bagulho abriu. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Você nas canela, patetão. Isso aqui parece ser um elevador, mas como todo elevador de jogo de terror, funcionou? Você é tão interessante, tão diferente. Eu tenho que dizer, já virei sua fã. Parece que você tem um encontro com um anjo. Vem até mim agora. Nível nove. Basta seguir os gritos. Que papo é esse de siga os gritos? Ah, meu Deus do céu, eu não tô gostando nada disso. Pateta, arruma um cano pra você também, filho. Nós temos que sentar paulada nesse pedação de tinta. Chegamos? Vamos lá. Saia de sua gaiola. É, eu acho que a gente chegou. Pateta, você que já conhece essa tal de anjo aí. Você me protege, hein? É. Tamo entrando no paraíso. Será que a porta vai abrir sozinha? Eu acho que vai. Ah, ela ali, ó. Não corre não, Pateta. Para de correr. Para. Volta aqui. Ah, não era ela não. Era só um pedaço de papelão. Eu sou um idiota também, viu? Ué? Pera aí. Esse aqui não era o Pateta que a gente pegou a chave inglesa no início do jogo? Então, esse Boris não era o mesmo Boris que tava com a caixa torácica aberta. Que nojo. Meu Deus. Olha pra isso. Tem um monte de Boris. Olha ao seu redor. Foram necessários muitos deles para me deixar tão bonita. O que não era perfeito foi deixado para trás. Eu precisei fazer isso. Ele me obrigou. Angel, eu acho que você não tá bem da cabeça, não. Será que cada um desses bichos eram simples bonecos? Ou tinha humano dentro deles? Porque nessas histórias tem sempre espírito de humano no meio. E ela ainda falou que o que não era perfeito foi deixado para trás. Será que esses bichos esquisitos foram deixados para trás? Ou esse Boris que é o único que tá vivo foi deixado para trás porque ele não era perfeito e aí ele ganhou a dádiva de poder continuar vivo? Eu não quero nem saber. Vamos andar no meio dessas madeiras podres aqui que pode cair a qualquer momento. E aqui tem mais um tocador. Quem diria? Eu almoçando com Joey Drew. Parece que as coisas estão mais difíceis do que eu pensava. Por um momento eu achei que ficaria presa com o Sheck. Mas devo dizer ele não era nada do que eu esperava. Um tanto quanto charmoso. Até mesmo me chamou de Alice. Eu gostei disso. Olha o cabeção da Alice. Creda. Aqui do outro lado a gente tem essa porta que tem. Ela abriu de novo. Aí a gente vem pra cá. Ah, meu Deus do céu. Agora eu acho que eu encontrei a Alice de verdade. Nossa, provavelmente tá, ó... Dona Angel, o que você tá fazendo com esse homem? Vai matar ele? Hum, agora chegamos à pergunta. Eu devo te matar ou eu devo despedaçar você para o deleite do meu coração? As escolhas dos belos são insuportáveis. Como é que uma menina pode escolher? Olha essa aberraçãozinha aqui, por exemplo. Ele se arrastou até aqui deixando um rastro de tinta contaminada na minha porta. Isso poderia ter me sensibilizado. Poderia me fazer recuar. Você sabe como é ver nas poças escuras um zumbido, um poço gritante de vozes, pedaços de sua mente nadando como peixes num aquário. A primeira vez que eu nasci do ventre de tinta me sacudia e contorcia como uma lesma disforme. A segunda vez, bem... Eu fui transformada num anjo. Eu não vou deixar o demônio me tocar de novo. Eu estou tão perto agora, tão quase perfeita. Ah, sim. Eu vou poupá-lo por enquanto. Melhor ainda. Eu até mesmo vou deixar você subir e sair deste lugar se você fizer alguns favorezinhos para mim antes. Volte para o elevador, meu pequeno empregado. Temos trabalho a fazer. É grossa, viu? Eu não confio que essa demônio vai me libertar, não. Mas nem cavaca tuça. Cadê o Boris? Será que ele já foi para o elevador? As minhas máquinas estão com fome. Pegue alguns pedaços de metal, tá? Aqui a gente tem uma chave inglesa e agora eu preciso encontrar três engrenagens diferentes. Existem tão poucas regras em nosso mundo agora, tão poucas verdades, mas há uma regra que todos nós sabemos e respeitamos aqui embaixo. cuidado com o demônio de tinta. Se ficar em campo aberto por muito tempo, ele vai te encontrar. Se você vê-lo, é melhor se esconder. Se não se esconder, bem, saiba que eu curti muito o nosso encontro. Agora, vamos começar o nosso trabalho. Agora eu já entendi porque apareceu aquelas casinhas para eu poder me esconder. É porque eu estou lascado para caramba. Dá para eu abrir a porta do elevador? Bom, a gente pode pressionar esse botão. Ah, deu certo. Simbora, Boris. Simbora que a gente está... Desculpa, amigão. Sabia que dá para fazer isso, não. Vamos só subir. Se eu quiser, eu acho que dá para subir de escada também, está vendo? Uma escadaria do caramba também, pelo amor de Deus. Essa aqui é uma das engrenagens que eu estou procurando? Não, não é. Ia ser fácil demais. Ai, meu Deus! Matos, não, caramba! Sai daqui! Eu não quero mais trabalhar aqui. Eu consigo entender exatamente por quê. Ah, não, galera. Eu estou moscando. O jogo me falou que eu tenho que ir para o andar cá. O seu encontrou? O demônio de tinta? Dizem que ele ouve tudo. Cada rangido do assoalho, cada farfalhar de papel. Eu não correria tão rápido se eu fosse você. Você nunca sabe o que vai atraí-lo. Mas dá para calar a boca? Estou tentando me concentrar, mulher. Eu achei que aquele bicho estava perseguindo a gente era o tal demônio de tinta, mas pelo visto é algo bem pior. Vamos ficar de olho nessas casinhas aqui, hein, galera? Se a gente encontrar uma e o bicho aparecer, a gente se esconde nelas. Agora nós temos que caçar essas malditas engrenagens. Ai, para de me dar susto, bicho chato! Aqui tem outra caixa. Está vazia também. Ai! Sai! E essa aqui? Ah, essa aqui tem uma. Boa! Conseguimos a primeira. Faltam só mais duas. E até agora, nada de demônio de tinta. Achei mais uma. Falta só mais uma, hein? Aqui não tem nada. Está vazia. Ué? Já estou há mais de meia hora perambulando por esse andar. E até agora... O demônio de tinta não apareceu. Ah! Ele me viu. Cadê? Cadê o bagulho de esconder? Cadê? Ah, não. Ah, não. Cadê? Ah, velho. Mentira, mentira. Não tem nenhum agora. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cadê? Caramba! Ah, velho. Pelo amor de Deus. Não. Pera aí, pera aí. Mentira. Mentira, mano. Ah, não apareceu uma casinha. Eu estou muito pistola agora. Convenientemente, na hora que eu acho o lazarento, não aparece uma patente para mim. Ah, galera. Eu já tinha encontrado a terceira engrenagem há muito tempo. Ela estava na mão daquele bicho esquisito que saiu saltitando a minha direção. Perfeito. Isso deve ser mais do que o suficiente. Agora traga elas para mim. E tente não morrer no caminho de volta. Vamos abrir o elevador. Ô, Boris. Mas se eu emprestar, vem. Me ajudou em nada. Vamos voltar para o andar 9. Ô, Mocoronga. Abre a porta aí. Ô, mulher, abre a porta aí. Como é que eu vou te entregar as engrenagens? Vou sentar a bicuda nessa porta, hein? Você os viu? Os inchados? Eles estão tão cheios de tinta extra grossa. Eu tenho nojo disso. No entanto, é exatamente o que eu preciso para ficar inteira. Se você for pegá-los, vai ter que aprender a se mover em silêncio. Volte à minha porta. Eu tenho algo que você vai precisar. Ah, que beleza. Agora me deu uma seringa. Então, como vocês ouviram, agora a gente vai ter que ir atrás desses tais inchados e pegar as tintas deles. Ô, Boris. Parece que dessa vez os inchados estão no andar 9. Ah, é mesmo. Eles desapareceram. Tá vendo? Ali tem um outro inchado. Mas se eu chegar perto demais, ele some. Como que eu vou me aproximar deles na mocadinha? Ah, não. Não, não, não. Olha que bicho esquisito. Não tem como enfrentar esse bicho, não. Eu só tô com a injeção, caramba. Ah, eu posso bater com a injeção? Sabia não. Então, toma. Apanhei. Lá vem o esquisitão de novo. Mas dessa vez, ó. Você vai apanhar. Toma. Toma. Vai. Ah, ele deixou agora a Europa pra mim, ó. Pô, aí sim, hein. Eu preciso de três tintas grossas. Ó, tem uma aqui, mas eu não vou conseguir pegar ele. Aqui, ó. Peguei. Boa. Deu o spawn na hora errada, meu parceiro. Vai, 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 vai. Toma. Boa. Objetivo concluído. Vamos pegar o elevador. Eu disse, vamos pegar o elevador. Elevador, velho, viu? Três anos pra poder chegar aqui em cima. Era uma vez um anjo. E ela era linda e amada por todos. Ela era perfeita. Não importa o que o Joey diga. É, eu acho que o Joey não gostava muito dessa mulher, não. E amigão, eu não vou falar de novo, não, hein. É bom você começar a me ajudar. Senão a madeira vai começar a jambrar pro seu lado, meu parceiro. Vamos vir aqui na lixeira. Entregar os produtinhos pra mulher. Eu vou facilitar pra você. Procure painéis de válvula. Gire as rodinhas. Depois me traga os núcleos de energia. E por favor, não me faça eu me arrepender de lhe poupar. Eu sempre posso mudar de ideia. Me dá três mil tarefas, ela quer. Agora me pagar por elas não vai fazer isso não, né, ô maldita. Essa próxima missão fica no andar P. Aô, trabalheira lazarenta, viu. A vida do trabalhador brasileiro é difícil, pateta. É muito difícil. Chegamos no level P. Agora a gente tem que caçar os tais quadrinhos com as engrenagens. Ah, não me diz que eu vou... ...de buiar o bicho na base do desentupidor. Vem cá, então, vem. Toma a desentupidorzada, vai, vai. Vou desentupir igual fezes na privada. Ah, tá ali, ó. Eu encontrei o primeiro quadro. Aí é só o chuchar o desentupidor. Como é que eu faço isso? O que é aquilo ali, bicho? Olha lá, ó, mais um esquisitão. Sai, toma. Ui, tá batendo também. Toma. Pai, ele derrubou alguma coisa. Aqui tem umas válvulas que a gente pode girar. Em cima tem esses tubos com líquidos. Será que eu tenho que deixar os tubos iguais? Ó, tem uma bolinha preta bem ali no meio. Então, talvez eu tenha que subir o líquido até ficar... Ó, filha da mãe, sai daqui. A gente chamou na conversa, não? Gira mais um pouquinho. Beleza. O líquido chegou na altura da bolinha. Aí esse aqui é só a gente descer. Aí, deu certo? Deu. Beleza, conseguimos mais uma bateria. Eu acho que isso é uma bateria. Agora falta só mais um núcleo de válvula. E parece estar bem aqui. De novo, é um enigma com três válvulas e três tubos. Será que é a mesma coisa? Pô, não é possível. Aí ia ser óbvio demais. Beleza, vou fazer isso então. Só descer os três líquidos até o ponto preto. Ah, era isso mesmo. Beleza, eu que vou reclamar. Ah, você é um empregadivo muito eficiente, hein? Ah, cala a sua boca. Ah, não, 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 não. Me esconde, me esconde, me esconde. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Se esconde, se esconde, se esconde. Olha o bichão ali, mano. Apareceu sem mais nem menos. E agora, hein? O que que eu faço? Tá, ele foi pra outra sala. Eu vou sair. Onde é que fica o elevador? Eu não consigo me lembrar. Ô, porqueira, viu? Vai, 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 vai. Vem pra cá. Sai, sai da frente. Aqui, ó, achei. Aperta o elevador. Sobe logo, caçamba. Sobe logo. O bicho vai aparecer a qualquer momento. Ah, na verdade, ele tá descendo. Vocês me entenderam. Houve um tempo que as pessoas sabiam o meu nome. É Alice Angel. Eles diziam. Parece que foi há muito tempo. Mas esses dias podem voltar. Sonhos se tornam realidade, Suzy. Sonhos se tornam realidade. Desiste, Suzy. Você não vai voltar a ser a Angel mais, não. Esse lugar tá caindo aos pedaços. O desenho animado foi a falência. Acabou. Ô, doidona que tá achando que tá fazendo cosplay até hoje. Chega de trabalho, né? Você está vendo esses demônios sorridentes? Vamos removê-los, ok? Eu tenho a ferramenta certa pra deixar essa tarefa ainda mais agradável. Eu não aguento mais o trabalho dessa lazarenta. Mas pelo menos ela me deu o machado brucutu de volta. Agora eu gostei, hein? Cês não vão acreditar. O meu objetivo agora é realmente destruir todos os papelões do Bendy que eu venho fazendo durante o jogo inteiro. Eu tava fazendo o bagulho na zoeira pra deixar o vídeo engraçado. Mas não, agora eu realmente tenho que fazer isso. Tá, então a gente vai ter que voltar pro andar cá primeiro. Será que eu posso... Nossa senhora. Tá encurvou o bichinho. Ó, 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 ó. Tem um esquisitão ali em cima, hein? Pode vir, amigão. Agora eu tô de machado. Agora eu vou te fazer chorar no banho. Toma! Maluco, foi uma traulitada só. Cê tá doido. Ao todo, eu tenho que destruir 15 papelões diferentes. Isso vai ser muito gostoso. Toma! Isso foi tão divertido. Ah, mas eu esqueci de mencionar uma coisa. Ele odeia quando eu faço isso. Eu me esconderia se eu fosse você. Hahahaha! Maldita desgraceta! Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Me esconde, me esconde. Onde é que eu vou me esconder? Aonde eu vou me esconder? Cadê as patentes quando eu preciso delas? Vamos pegar o elevador pela trionésima vez. Pelo amor de Deus, mulher. Me dá mais trabalho, não. Já tá até dando dor nas carcundas. Os miseráveis imundos ficaram perambulando pelos meus corredores. Passaram despercebidos. Eles estão tentando me arrastar de volta pra escuridão. Não deixe eles pegarem o seu anjo. Elimine os um por um. Esmague as poças. Mate elas. Eu não aguento mais fazer trabalho. Eu não aguento mais fazer trabalho. Ai, meu Deus do céu. Mas agora o bagulho ficou tenso. Tá vindo um monte de bicho. Nossa, lascou. Sai. Sai. Eu tenho que matar todo mundo? Nossa, é bicho demais. Eu vou apanhar com certeza. Sai. Eu tô muito lascado. O problema é que o alcance dessa arma é ridículo. Esses caras acabam comigo antes mesmo de eu conseguir dar uma esparada neles. Vai, vai. Recupera a vida, recupera a vida. Calma, calma. Muito de cada vez, hein. Toma. Aí eles me batem. Nossa, apareceu outro bicho de lama. Recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Toma. Nossa, lá vem mais outro, lá vem mais outro. Vai, recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Espera aí. Toma. 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 Morre. Batei todo mundo? Que silêncio como um túmulo acolhedor. Eu gosto do silêncio. E você? Eu odeio você. Ganhei um brucutu de arma automática, fi. Vou poder usar ela? Opa, eu esqueci. É um pouco difícil de manusear. Bom, mais sorte da próxima vez. A merda de tinta. Provavelmente pro último andar, que é o 14. Meu Deus, eu vou levar três décadas pra chegar lá embaixo. Mais um maldito trabalho. Dessa vez, eu vou ter que coletar cinco desses corações de tinta. Pelo menos eu já consigo o primeiro. Eu já falei que eu tô lascado. Nossa, mas eu te odeio muito. Mas eu te odeio muito, mulher. Será que tem mais algum coração por aqui? Posso que não. Aposto que o coração tá tudo nessas tintaiadas aqui no chão. Tem que tomar cuidado com o homem. Se ele jogar a luz em mim, já era. Ó, aqui tem mais uma fita. A natureza de nós, projecionistas, procurar por locais escuros. Sabe? Eu aprendi os meandros desse estúdio. Sei como evitar ser incomodado por pessoas como as dessa empresa. Aquele projecionista, eles sempre dizem, espreitando por aí. Está procurando encrenca. Bem, encrenca ou não, eu vejo tudo. Eles nem sabem quando eu estou observando. Mesmo quando eu estou bem atrás deles. Maluco, essa foi por pouco. Será que o cara dessa fita é esse doidão com um projetor na cabeça? Você é extremamente bizonho. Ó, ele veio por aqui, então é bom a gente seguir o caminho que ele tá fazendo. Torcer pra ele não voltar por ele. Ó, aqui tem um outro coração. Ai, ele tá vindo. Ah, mentira. Como que ele me achou? Sai, 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 sai. Ele voltou, ele voltou. Ah, não, 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 não. Nossa, ele é forte. Ele é muito forte. Ele é forte mesmo. Será que ele voltou porque eu peguei o coração e aí chamou a atenção dele? Ah, não, 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 não. É porque ele lançou a luz em mim mesmo. Ah, vem, vem, vai. Vai, vai. Faça o seu trabalho. Uma, duas. Não, tá só mais um, hein. Ah, não, ele tá aqui. Ah, ele me viu. Mano, ah, ele viu eu peguei o coração. Ele tá me seguindo, ele tá me seguindo. Cheater. Roubado. Você é um roubado. Eu tenho um cano, hein. Eu te sinto da moléstia. É impossível derrotar esse cara. Achei. Tá aqui, ó. Diga, eles ainda ficam se contorcendo em suas mãos? Estraga-os para mim. Agora. Não gosto de esperar. Ah, é lógico que ele ia aparecer. É lógico que ele ia aparecer. Quero mais que se dane, meu parceiro. Roubei os corações doce. Esconde. Cala a pena aqui, vai. Vaza, vaza. Vamos mudar o fora daqui, pelo amor de Deus, meu parceiro. Pra teta do céu, você não tá ligado? O cagasco que eu acabei de passar, meu parceiro. O bagulho foi sinistro. Isso é um inútil. Só fica aí. Paradão. Balangandando os braços. Com uma pamonha, véia. Desculpa. Não queria agredir também, não. Essa mocoronga do caramba. Me der mais um trabalho. Eu paro. Eu paro de gravar esse vídeo, hein? Chega desse jogo. Vamos devolver os corações nojentos. Parece que chegamos ao fim da minha lista de tarefas, meu empregadinho. Eu espero que tenha gostado do nosso tempo juntos. Eu sempre vou valorizá-lo. Agora volte para o elevador. É hora de ir para casa. É hora de ir para casa. É hora de ir para casa. Eu tô muito lascado agora. Boris? O que você tá se chacoalhando desse jeito, Boris? Você tá bem? Eu não apertei. Você já se perguntou como é o céu? Eu gosto de sonhar que é muito bonito. Um vale suave de gama verde coberto por um sol quente. Eu acho que eu nunca vou chegar a ver isso. Você está pronto para acender, meu pequeno empregado? Os céus estão esperando. Ela tá chorando? Deixa pra lá. Você realmente achou que eu deixaria você me roubar? Você realmente achou que eu simplesmente deixaria você ir? Não, Henry. Eu sei quem é você. Eu sei porque você está aqui. Você não vai parar o que precisa ser feito. Agora volte e traga de volta o meu Boris. É o Boris mais perfeito que eu já vi. E eu quero ele. Preciso dele. Eu preciso do que tem dentro dele. Pra ser bonita novamente. Você não entende? Você não entende? Entregue-o para mim. Ou melhor, eu vou pegá-lo. Assim que você estiver morto. Boris, sai daí, Boris. Ela tá vindo, Boris. Sai daí. Olha pra trás. Nossa, não, Boris. Não. Não, Boris. Ela vai te pegar, Boris. Devolve o pateta, filha da mãe. Ela sequestrou o pateta. Ok, Joey. Eu tô bem aqui. Vou tentar salvar quem você quer que eu salve. A história de Benji e a máquina de tinta termina no próximo episódio. Não percam. Não percam.